Carrão, concluído essa missão urgente, agora você pode embarcar em missões de Master Rank e 2 estrelas. Um feito maravilhoso, mas tenho medo de que a influência que esses monstros invasores estão espalhando seja muito maior do que esperávamos. Pelo menos houve progresso na localização dos 3 lords. Talvez se forem derrotados o ecossistema possa se recuperar. E antes que eu me esqueça, adicionei a missão de seguidor que Fear Rain tinha lhe falado. Você tem bastante trabalho, há muito a ser feito, mas conto com você pra cumprir o seu dever. Então, vamos ver as missões de Master Rank 2. Ó, então, aqui começaram a abrir, ó, buscas de suporte. Não, 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 não. Kassion Kezu, Bishat em laranja. São de seguidor. Kassion Mahachiam. Da hora. Quem que tem aqui? Tem Hachiam. Kezu. o som na quente o que porque aqui no sonículo aliás é e será que a armadura do bisrata em laranja é bom o mestre ramo me deu umas dicas e agora posso forjar ainda mais adornos escolha bem bota esse seu equipamento em ordem o ok uma olhadinha o joia resoluta olha só que de que que delícia de joia em mano resistência atorzamento ó com uma joia só aumento de bloqueio o bloqueio dois níveis a munição imediata tempo de esquiva o foco o fole de grande envolvido um e daqui a pouco vai compensar trocar de armadura por conta dessas joias de nível 4 aqui o joia de relâmpago mais dois é da hora em velho muita joia bacana começando a abrir aqui que a gente vai ficando até doido né você quer formar armar tudo isso aqui se fica até doido vamos dar uma olhada na armadura o que que ele tem ataque de explosão o poder latente bainha rápida resistência poder latente ó dois níveis de artesanato a pena que só tem slot nível 1 hein e mais dispersão tá explosão bainha rápida polimento protetor é ainda bom pra mim ainda não tá compensando tanto não tem esse barro aqui também que eu não dei uma olhada e fosse de ataque defesa bloqueio ofensivo fosse de ataque defesa em um slot nível 4 resistência muco dois níveis de reforço de ataque um slot nível 2 três níveis de bloqueio bom uma boa build pra quem tá usando lança aí hein essa armadura ali né fazer o seguinte vamos avançar aqui agora pelo dois estrelas vamos pegar uma uma ratinha zona mesmo pegar uma ratinha zona a construir dos armadilhas aqui estamos pronto deixa eu ver como é que tá meu status resistência a fogo vamos ter que comer uma comida anti fogo aqui e cair dentro que eu tenho um pouco vale né o o o pronto vamos embora O quadro é que minha arma agora é minha arma de veneno contra um bicho de veneno, né, velho? Tô achando as cores mais bonitas, cara. O jogo parece mais bonito. Tem que tomar cuidado que os moves dela voando têm prioridade aos meus. Ela é alta, mano. Essa rádio tá muito grande, mano. Acho que ela é coroa, velho. Olha o tamanho dela. O bicho tá gigante, mano. Esses moves dela todos têm prioridade. Tem que tomar muito cuidado Oxi Ela me derrubou Isso é inédito Ela me derrubou Me atacando na parede Ela me derrubou mano esse ataque corrido dela pega desprevenido velho e esse ataque é novo corrido hein e vendo espinho de ratchelota aqui uma uma que talvez possa ser atualização do meu switchaxi em switchaxi da racha pode ser ele atualização do meu switchaxi ai me lasquei, vou usar aquele movimento no momento errado eu vou usar aquele movimento no momento Vamos lá. Olha os bichinhos atacando. Explosão nela. Eu lasquei. Mas que bosta, velho. Vou continuar essa run. Dei mole ali debaixo dela. Ah, o dano dos monstros tá ficando bem alto. Eu acho que... Bom... A armadura tá meio difícil de tocar. Mas eu acho que a Ratio pode me dar uma... Uma bela... Talvez um belo upgrade de arma. Vamos torcer pra arma dela ser boa. Olha. Olha o tamanho dela, velho. É coroa. 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 Isso é cambhta. Tá funcionando. A iluminação desse mapa tá muito bonita, velho. Tô com a impressão que a torre dos monstros estão ligeiramente diferentes também. A torre dos monstros estão ligeiramente diferentes. A torre dos monstros estão ligeiramente diferentes. A torre dos monstros estão ligeiramente diferentes. A torre dos monstros estão ligeiramente diferentes diferentes. e isso me soa que eu preciso e já tá começando a precisar de upgrade de armadura apareceu a paradinha ali parabéns Laps esqueci o negócio esqueci o negócio de capturar um pouco de parabéns GG Vortex, fragmento cara, essa... acho que a iluminação do sol que bate aqui assim, os bichos estão mais amarelos coisa mais linda rolando lá com flagrante fragmento tem que vir a... como é que fala? a rubi né 11 minutos até que tá ok, ok, ok tá na média ainda se a gente tivesse morrido né Sweet Axe tá gostosinho de jogar hein mano do céu oh oh delícia ah, se bem que rubi vira um item comum no Rank Master né deve ter a gema nova o difícil é vir a gema nova né bom bom agora a gente vai enfrentar o o pukei pukei alterações em equipamento basicamente basicamente coloquei uma joia de antídoto aqui outra joia de antídoto aqui tomo com dois níveis de resistência ao veneno eu não tenho a terceira joia ainda vamos fazer aqui uma bomba sedativa e tá aí os materiais que a gente vai levar pra caçada vamos jogar a luz na cara dele cara afeta se você morrer o filho da mãe gritou ainda o filho da mãe gritou ainda o filho da mãe gritou ainda o que tá fazendo na vida aí, enfim tá fazendo na vida aí, enfim vim 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 essa linguada dói um barzinho faz muita falta tem que pegar faz falta nos combos não, cara, que raiva tá vendo essa pesadinha dele, mano? isso tira muito dano, filho não, cara, que raiva não, cara, que raiva não, cara, que raiva não, cara, que raiva agora, a bug aqui não, cara, que raiva pô, tô ali, cara olha isso, velho pegar aquele aribug olha como faz falta um aribugzinho não, cara, que raiva não, cara, que raiva não, cara, que raiva o bicho tá sendo todo explodido e aí não, cara, que raiva Olha o dano mole, olha o dano mole, olha o dano mole, olha o dano mole. Vê-se embora, hein. Meu mole sabe qual foi? Não ter afiado a arma. Deveria ter afiado a arma. Eu acho que talvez ele teria morrido aqui nessa área. Cadê? Cadê o danado? Tomem e me cura. Deve ter afiado a arma. Tomem e me cura. Aqui é você, boy. Eu acho que esse tempo só não baixa mais, porque eu precisaria de uma arma de Rank Mestre com afinidade um pouquinho maior, ou uma build um pouco diferente da que eu estou usando, mas focado em afinidade. Porque eu estou com a arma do Nargacuga, que já tem afinidade altíssima. Valeu, Mano Lex. Bom descanso, Mano. Temos um cientista um tanto excêntrico na equipe de investigação. Ele está seguindo o rastro de um dos três Lordes na selva inundada. Ao que parece, enquanto ele rastreava os três Lordes, outro monstro o rastreava. A curiosidade extrai o melhor dele. Quando ele está focado na pesquisa, não enxerga mais nada ao redor. Não corre qualquer perigo imediato. É bem ágil para quem não se exercita muito. O único problema é que sem ele, todas as nossas investigações ficam paralisadas. Pedir a Shisha e lançar-se uma missão urgente para lidarmos com a situação. Deixo o resto com você. Bom, a caçada da vez agora... É o Manjana. Você vai fazer ótimo! Em termos de build, eu vou manter muito parecido. Eu vou trocar as joias de antídoto para as joias de resistência a fogo mesmo. Fica dois slots sobrando aqui, ó. Foda que eu ainda não fiz as joias de... Nesse meu save aqui eu não fiz, né? As joias de amolar. Dá para deixar até vazio esse slotzinho ali. Aí a gente fica com três níveis de resistência a fogo. Só que nossa defesa ainda fica 13 a fogo. Aí tem que compensar isso comendo aqui resistência a fogo. 네. Tchau! Não decepcione, Racha. Isso mesmo, desce o cacete, cobrar esse focinho dele aqui. Isso mesmo, desce o cacete. Isso mesmo, desce o cacete. Não! Não! O que é isso, mano? É só ele encostar em mim enquanto ele tá atirando. Não! 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 correu, chegar lá voou, oh, veio uma gema, tava precisando dessa gema, graças a Deus show de bola o que ele vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Correu. Correu. Correu pra perto da Ratcha. Nessa build aqui faltou só afiação rápida, mano. Faz falta. Correu. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá começando a faltar dano. Vamos lá. 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 Eu vou cuidar de algumas coisas aqui primeiro. Você poderia dar meus meus respeitos ao Admiral? Oh, e uma coisa mais. Se você correr contra Fioraine, diga-a que estou ansioso para ver ela novamente. Gema... Caramba, quanta sorte, mano. Bom demais, mano. Senhor, o que posso dizer? Bahari era fiel à forma. Ele disse que pretendia continuar com a pesquisa, mesmo com o perigo e ignorou toda a ajuda oferecida. Concordo plenamente. Sua branca anterior soa bem mais relevante agora. Ainda que a pessoa sinta que é o dever dela se sacrificar, os outros podem ver isso como irresponsabilidade. Exatamente, a virtude de alguém é um vício para os outros, simples assim. Sua família, seus amigos se importam mais com seu legado do que com sua presença. Não, isso é um absurdo enorme. É verdade, senhor. Então, Kikyo, o Garangom que Bahari mencionou, na verdade é um dos três lordes que procuramos. Precisamos resolver isso, o que significa que apesar do perigo, precisamos ir atrás do Bahari de novo. Quando você determinar a localização aproximada do monstro, despacharemos reforços para ajudar. Parabéns pela última missão, contamos com seu sucesso contínuo para levar a investigação adiante. Vamos dar uma olhadinha aqui com o Anáfrica Ferreiro. Vou imaginar a armadura Anjaná. Um de nível de foco. Foco maratonista e agitador. Reforço de ataque. Adordoante e agitador. Essa cintura aqui com dois níveis de reforço de ataque. Foda que ela só tem, ó. Uma joia de nível 4. Maratonista agitador. Maratonista agitador. A do rank elevado, ó. Eu comprando aqui, ó. A do Anjaná do rank elevado? Pé de pele de Anjaná. Ah, se bem que é do... Ela tem dois níveis de reforço de ataque. Ah, então é a mesma coisa, ó. É a mesma coisa, só que atualizada, então... Pede pelo de Anjaná. É a mesma coisa. Só que com 98 de defesa. E aqui tem quanto de defesa? 60. 40 a mais, né, mano? 60. 40. 40? 40. Ruggy... Esses tem só de esquiva? Técácula porque é isso? 50. Legenda Adriana Zanotto